Por acima de tudo o amor Bom, vocês sabem que o programa Acima de Tudo o Amor é a sala aqui da nossa casa, onde a gente recebe só pessoas muito especiais. Então, hoje eu tenho a honra de estar com uma pessoa muito especial, mas eu vou começar esse programa de um jeito um pouquinho diferente. Vamos ver se eu sei fazer certo. Eu sou uma mulher alta, de cabelos muito longos, loira, dos olhos castanhos e os olhos grandes, vamos dizer assim. Certo. Tô certo, Fernando? Certo. Você pode descrever também a roupa que você tá usando. Eu estou com uma calça jeans, estou com uma blusa azul marinho, com um H e um A, que é o logo aqui do Hospital de Amor, e eu estou com um sapato, uma sapatilha fechada. Maravilha, é isso. A autodescrição é muito importante para que a gente consiga ter uma ideia real de como você é. Eu quero dizer que tô muito feliz de estar aqui participando desse bate-papo com você, Carla. Tô muito lisonjeado. E vamos conversar sobre vários assuntos. Vamos. Então, para o pessoal aí de casa já entender, Fernando, eu quero que você me conte um pouquinho... Quem é você? Me conta um pouquinho da sua história. Eu sou Fernando Campos, sou jornalista, sou escritor e sou influenciador. Hoje em dia, eu desempenho um papel nas redes sociais que visa dirimir preconceitos e estereótipos acerca da pessoa com deficiência. E eu tento fazer isso de uma forma leve, de uma forma bem-humorada. Eu perdi a visão aos dois anos, por recorrência de um câncer na retina, um retinoblastoma bilateral. E, desde então, essa virou realmente a minha causa de vida. Tanto a luta, o combate ao câncer infantil juvenil, que é a causa que mais mata crianças e adolescentes do nosso país por doença, como também a causa da pessoa com deficiência. Fernando, você já, antes de vir aqui conversar com a gente, você já conheceu um pouquinho aí do hospital, né? Você conseguiu ir lá, foi lá no hospital infantil juvenil, você conheceu o pessoal lá da reabilitação. Isso. Você falou da causa do câncer infantil juvenil. Você tem, você era muito novo quando você teve retinoblastoma. Isso. Mas você tem relatos, assim, da sua família? Como que foi o seu tratamento? Como que descobriu? É, então, eu fui diagnosticado com um ano e meio, né? E aí a gente, eu fui diagnosticado em Natal, eu sou do Natal, no Rio Grande do Norte. E a gente foi em busca do tratamento de referência. Eu vim pra São Paulo, pra Campinas, e terminei fazendo meu tratamento na Filadélfia, no Uzi Hospital. E na época era o, ainda é, né? A referência mundial. E aí, entre idas e vindas, eu passei 11 meses lá. Foi um momento muito difícil, né? O tratamento, o câncer, o tratamento, ele é um tratamento agressivo, né? Graças a Deus. Isso foi em 1995. Graças a Deus, a gente tem tido grandes avanços. E isso traz também mais qualidade de vida pra pessoa que está em tratamento. Mas hoje em dia, Carla, é engraçado porque meu pai e minha mãe foram, primeiramente. E depois outras pessoas da minha família. Minha avó, uma tia. Pra dar esse suporte, né? Porque a gente passou 11 meses. Então, você imagina. Hoje em dia, a gente lembra de muitas situações com carinho, até. Sim. Até porque foi um divisor de águas na minha vida. Quando a gente voltou dos Estados Unidos, a minha família fundou uma instituição lá no Rio Grande do Norte, chamada Casa de Apoio à Criança com Câncer do Urval Paiva, que se tornou referência no atendimento a crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas crônicas. A gente é uma casa de apoio, né? A gente recebe e encaminha pra hospital de referência. E lá no Rio Grande do Norte é a Liga Norte Rio Grandense de Combate ao Câncer. E lá a gente tem todo esse trabalho de albergue, como também de resgate à cidadania, à dignidade. A gente oferece tratamento odontológico, psicológico, fisioterápico, terapêutico, ocupacional. O acompanhamento pedagógico, que também todos esses ocorrem aqui no Hospital de Amor, né? Então, eu fiquei muito... sentindo uma identificação muito forte quando eu estava aqui conhecendo as instalações. Fernanda, eu ia te perguntar justamente sobre isso. Como que a sua vivência te ajuda a pensar nesse suporte que as outras pessoas que estão passando por uma situação parecida da que você teve, no caso do câncer, como que isso também te deu ferramenta... como que a sua vivência é ferramenta pra auxiliar outras pessoas, assim? Você acabou criando uma rede de apoio, assim, pra outras pessoas com câncer lá na sua região. E isso acabou se transformando pra você mesmo um legado, assim, de vida. É, a Casa do Valpaiva, sem dúvida nenhuma, é um pedaço enorme, não só da minha, mas da missão da minha família, né? O meu pai, que é o presidente, Hilder Campos, que já esteve aqui no Hospital de Barretos também. Ele tem um protagonismo muito forte na luta de combate ao câncer infantil juvenil. E a Casa do Valpaiva, ela, sem dúvida nenhuma, ela representa muito, significa muito pra gente. E ela surgiu desse sentimento, realmente, de fazer a diferença na vida das pessoas que estão passando pelo que a gente passou, né? E a gente atende a pacientes lá, a grande maioria deles, em situação de vulnerabilidade muito grande. Enfim. Fernando, recentemente, o retinoblastoma, ele ficou em foco por conta da filha dos também jornalistas Thiago Leifer e da Diana Garbim. E aí, de repente, de alguma forma, você também viu uma oportunidade de trazer esse assunto à tona? É claro que a gente, primeiramente, como ser humano, se sensibiliza, né? Ninguém quer que ninguém passe por isso. Mas, não tem como a gente negar que foi uma voz muito importante, muito significativa, que a causa ganhou. Tanto a causa do retinoblastoma, que é o tumor ocular mais comum da infância, como a causa do câncer infantil juvenil, né? Porque os sintomas do câncer infantil juvenil, eles são muito parecidos com os sintomas... De outras doenças. Das doenças com muita infância. Exatamente. Então, é difícil. Eu estava conversando hoje com o doutor Leonardo, oftalmologista aqui, e ele toca na mesma tecla, tocou na mesma tecla, que a gente bate lá na casa do Valpaiva, né? Que é a questão do diagnóstico precoce. Sim. As pessoas chegam para o tratamento muito tardiamente. E quando a gente recebe o diagnóstico precoce, né? Quando a gente consegue diagnosticar precocemente, as chances de cura e de cura sem sequela aumentam consideravelmente. Isso é, inclusive, uma pauta nossa aqui recorrente, né? A gente sempre conversa aqui, traz os temas, fala com os telespectadores, que essa é uma questão muito importante. Quando a gente fala de câncer infantil juvenil, falar sobre diagnóstico precoce é, sem dúvida, a parte mais importante. Porque as chances de cura e de sobrevida das crianças que chegam nas instituições de referência com um diagnóstico precoce, ela é infinitamente maior, né? Exatamente. E a gente ainda tem, o Brasil ainda tem, um índice de cura de país subdesenvolvido. E a gente precisa mudar essa realidade. E a gente precisa mudar justamente dessa forma. Conscientizando, tornando os pais, os professores, os profissionais de saúde, capacitando eles. Lá na casa do Valpaiva a gente realiza muita capacitação, conscientização, para que o câncer, ele vire uma possibilidade. Poxa, está com esse sintoma aqui. Pode ser que não seja câncer, mas vamos investigar? Vamos colocar aqui sobre, vamos colocar no leque de opções aqui, porque a gente pode chegar mais cedo no diagnóstico e salvar a vida daquele paciente. E aí, falando sobre essa importância do diagnóstico precoce, falando sobre a importância aí de informação, o Fernando hoje tem mais de 350 mil seguidores só no Instagram, gente. Então, assim, se a gente pode falar de influência, de informação, onde essa informação ser espalhada para um grande número de pessoas, o Fernando, com certeza, é essa pessoa. Eu queria que você me contasse como que começou essa jornada de influenciador aí. Bom, na verdade, começou primeiro a carreira de palestrante. Eu comecei a dar palestras e eu sempre fui muito comunicativo, sempre gostei de falar, acho que já deu para perceber, né? E aí eu criei o canal do YouTube, na Visão do Cego, que hoje ele está desativado, assim, ele está desatualizado. E comecei a ter oportunidades lá, de entrevistar artistas, celebridades, de contar a minha história, de responder a curiosidade sobre a vida de cego. E isso foi passando, foi resvalando para as outras redes. Só que aí o Instagram, ele foi crescendo, tomando mais corpo ainda do que o YouTube, no meu caso. E aí, enfim, a gente foi crescendo no TikTok, que surgiu depois. E aí a gente criou uma comunidade hoje lá que me acompanha, que curte tanto essas informações que eu trago, como também o Fernando, ser humano, né? Que vai muito além do fato de ser cego. E isso é importante. Isso é uma das coisas que você traz muito nos seus conteúdos, né, Fernando? Assim, hoje em dia, você com certeza é um grande porta-voz sobre inclusão e diversidade. E você fala disso, sobre essas temáticas de modo muito acessível, que eu acho que é o mais importante, né? Levar essa informação de forma acessível. Mas eu acho que eu queria que você me falasse o que que, para você, de fato, significam essas palavras? Inclusão, diversidade? Então, diversidade é uma coisa que... Diversidade é a gente permitir que a pluralidade, né? Em todos os aspectos. E a gente abrir oportunidades para que realmente as coisas sejam diversas. Para que a gente possa ver pessoas diferentes ocupando espaços. para que a gente consiga escutar histórias diferentes, narrativas diferentes. Que a gente dê oportunidade. E inclusão, poxa, inclusão é uma coisa que é bem profunda, assim. Existem vários conceitos necessários para a gente chegar. Porque a gente precisa estar disposto a muita coisa para, de fato, incluir. A gente, para colocar numa empresa um funcionário, que seja pessoa com deficiência. Não basta só a gente contratar. A gente tem que dar condições. A gente tem que dar a acessibilidade. Porque senão aquela inclusão está acontecendo de forma parcial. E a gente precisa ter inclusão total para que aquela pessoa seja realmente ativa. Para que realmente faça sentido a presença dela ali. E eu queria que você me falasse assim... Acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso. Qual que é a importância dessas temáticas estarem ocupando espaços que antes não ocupavam? Por exemplo, as redes sociais que estão dando voz para você e para tantas outras pessoas. Como que a sociedade, de forma geral, ela pode fazer parte desse movimento? Eu acho que é buscando aprender, buscando entender, estudando. Me perguntam muito. Fernando, eu sou mãe e meu filho, ele... Quando vê uma pessoa com deficiência, ele fica olhando de forma indiscreta. Por que ele faz isso, Carla? Ele faz isso porque ele nunca viu. É diferente para ele. Criança é curiosa. Então, o que é que pode se fazer? Conversar e falar de diversidade para aquela criança logo cedo. Falar o quanto antes. Mostrar que as pessoas são diferentes. E que não existe um corpo certo. Não existe a forma certa de ser. Existem várias condições de existência. Então, é interessante que se leve isso para o diálogo com a criança. Eu até não sei se eu fugi um pouco da sua... Não, não. Eu acho que é exatamente isso mesmo. É da gente propor esses olhares diferentes e até essas oportunidades de conversa que antes pareciam muito distantes ou que pareciam, de certa forma, proibidas ou que não existiam. As redes sociais ampliaram muito isso. A gente tem que agradecer muito a internet. Isso é um lado muito positivo da internet. Porque a televisão não dava espaço para pessoas com deficiência. Eu cresci sem ter um apresentador de TV que eu pudesse dizer, poxa, é igual a mim. Que fosse uma referência. É, eu sempre era o diferente. Porque o padrão, eu não me encaixava no padrão. Eu não tinha um super-herói que eu pudesse me espelhar. Que fosse cego ou que tivesse alguma deficiência, seja ela qual fosse. E agora a gente está começando a ver isso. A gente tem aí Fernando Fernandes apresentando o No Limite, na Globo. E isso é muito importante. Isso é fundamental. As redes sociais, ela foi muito fundamental porque trouxe voz para muita gente que não tinha. Sim, com certeza. Nós estamos encerrando agora esse bloco, mas a gente ainda tem mais conversa com o Fernando Campos. Fica aí que a gente já volta. Por acima de tudo o amor Qual a verdade por trás do sistema de saúde privado? E como isso reflete na saúde pública do Brasil? Sem medo de citar fatos e nomes, Henrique Prata, presidente do Hospital de Amor, lança seu terceiro livro. O Parque dos Lobos Um impactante relato de quem vivenciou mais de três décadas de gestão na área oncológica do país, mostrando a verdadeira realidade dos bastidores do sistema SUS. Acesse ha.com.vc barra o Parque dos Lobos e adquira seu exemplar. Toda renda é destinada ao Hospital de Amor. Hora de abrir o Laboratório Mágico da Fábrica de Sonhos. Essa barulheira vem das florzinhas do planeta Vênus, mas ainda tem mais. Tem um jardim de histórias. Folclore e botânica. Astronomia e os mistérios do universo. As madalenas e os personagens do jardim. Traquinagens e fórmulas mágicas. E aula de espanhol. E ainda tem inspeção dançante. Teste de conhecimentos. E muita, muita alegria. Dentro e fora do laboratório. No Hospital de Amor Infanto Juvenil. Toda semana tem episódio novo com os fabricantes mais divertidos do planeta. Está disponível no YouTube do Instituto Sociocultural. ha.com.vc barra a Fábrica de Sonhos. Vem fabricar com a gente! Este programa só é possível graças aos nossos patrocinadores. Vem fabricar com a gente!